Vamos agora pegar Carlos Irei Satti, estamos aqui em Fortaleza, Jeffim Duargo e vamos a BR-116, né? Ia pra praia hoje com a minha mãe, mas ela não quis ir, né? Ela gosta de comer caranguejo lá, tomar uma cerveja ou vinho ou alguma coisa. Não quis ir. Ficar por casa mesmo. Esse cara dirige mal, rapaz, ó. Veja que tá ali que ele tá fazendo orelhada. Pegar Carlos Irei Satti, velocidade aí por radar, 60 quilômetros na frente do aeroporto, mais adiante eu entendo. Muitas multas acontecem aqui. Os colegas meus aí reclamam de táxi, tem um colega meu que tem uns táxis aí que ele aluga. Só vive os motoristas aí pegando multa aí, tá? É um radar aí, ó. Na frente aí o atacadão. Você entrando ali em Feira de Santana, sentido Rio de Janeiro, por baixo do viaduto tem um atacadão também. Tem um atacadão e, salvo engano, um açaí também. Açaí de um lado, atacadão do outro. Um em frente ao outro. É até um ponto de referência aí pras pessoas que gostam de errar aí, né? O pessoal reclama aí que erram muito aí, né? Em Feira de Santana. Polícia Rodoviária Estadual, à frente. Pronto, a partir desse viaduto já começa, dessa ponte aqui, 80. Vamos baixinho, motorista aí. Cara, prego em carro, vou te dizer, é um saco, viu, rapaz?